Os cachorros são os melhores farejadores do mundo porque o olfato deles são extremamente aguçados e é o principal sentido deles. A habilidade dos cachorros de sentir odor pode ser até mil vezes melhor que a dos humanos. Quando um cachorro inala, os cornetos nasais dividem o ar em duas correntes independentes e uma delas vai até o pulmão para tornar a respiração possível. A outra viaja para a membrana olfativa, onde as moléculas são captadas e processadas por células especiais. E graças a sua anatomia e fisiologia, os cães nunca deixam de detectar os odores ao entorno. E se querem maximizar a sua capacidade olfativa, precisam apenas aumentar a velocidade do seu padrão respiratório, inalando e exalando rapidamente em movimentos conhecidos como ventilação. Assim, ele pode farejar a uma boa distância. Há relatos indicando que um cachorro pode apontar pessoas ou objetos a uma distância de 2 quilômetros. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho